CICIÉ 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 Como é que é? Vai ficar a chuva aí A vaca? Não reparei não. Aquela vaca preta está comendo lá que eu botei em nada lá, igual como se fosse ração. Há! 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 só pessoal o garrote cruzou essa vaquinha aqui mais uma que ele cruzou torta de algodão fazendo efeito aí ae 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 a ainda tá tendo uma laminha lá no tanque ainda né eu vou tirar Pham pôr, pra não dar uma vez. Hitch! Ficou aqui? Hitch! 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 AR related? Pôr! Tucano? Está caminhando Caminhando o leite Se o Doro quer aderir, essa bezerra corre berrão e vai mamar ali embaixo Será? Ela não está na beira não, mas... Está lá lambendo o proteinado Lá na... aqui no... Vai abrir aqui Xô, 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 xô Xô, xô, xô 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 E aí Pois é Se eu limpar isso em dois dias Tá bom Se eu fizer em dois dias Tá bom demais Xa, xa, xa Quando eu apanhar ele em dois dias Tá bom, até demais Xa É bom fazer só na hora Da A hora que só tiver frio mesmo Aproveitar as horas O sol tá esquentando demais Essa é a agulha que é bugar, né Com o vento não dá pra apanhar, não Só esse pedaço já deu oito carroças Com essa nove E esse steak tá bom, viu Já não tá muito cheio de terra esse ano, não É, essa merda que canta ali Tá bom Tá bom Tchau Tchau